Olá prevencionistas, meu nome é Romildo e hoje nós vamos fazer um box de um equipamento muito importante para manter a vida das pessoas em atividades a céu aberto. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer a abertura dele rapidinho e aí eu vou mostrar para o equipamento fazer o unboxing dele e depois de alguns dias de uso eu vou fazer o review, ok? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês esse detector, vou mostrar aqui nessa câmera, esse detector de descarga atmosférica, Curit, ele é um detector portátil. Eu fiz aquisição através do Mercado Livre, em torno de mais ou menos R$ 500. E eu vou fazer o teste por alguns dias e depois eu vou fazer o review dele, para dizer para vocês o que eu achei, se realmente ele cumpre o que promete, né? E se ele realmente tem essa curacidade toda que a gente espera dele. Eu estou trabalhando atualmente numa região que está numa época de chuva e de muita incidência de descarga atmosférica e é importante que a gente, além de todos os outros modos de detecção que nós temos, esse daqui ele pode também se mostrar muito útil se a gente estiver em uma área distante e sozinho, né? E longe dessa detecção sem sinal de celular, que a gente possa receber o alerta que normalmente a gente recebe. Então, se cada um estiver portando disso aqui ou dentro de um grupo de pessoas, um tiver, a gente consegue proteger toda a equipe, ok? Ele tem um alarme sonoro e visual, então ele mostra aqui na tela. Eu vou tirar essa capa aqui para mostrar para vocês, essa capa protetora que vem na embalagem, para mostrar para vocês a tela dele. Ele vai com duas pilhas. Ah, é aquela pilha palita. Eu vou dar uma lida depois no manual e no review eu mostro para vocês, ok? Bem, depois eu vou colocar a pilha e fazer o review mostrando as funcionalidades, se ele teve a coracidade que a gente espera. Está aqui, ó. Conforme prometido, mais um box. Esse detector de descarga atmosférica, ele tem a intenção de te avisar com uma certa antecedência que vai ter incidência e você, dependendo da incidência, se for alta a incidência, você consegue sair rapidamente da área que você tiver e ir para um abrigo seguro. Tá bom, gente? Segurança é assim que se faz e eu faço.